Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão. São aves de verão, se tens que me deixar, que sejam tão feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir, sem lágrimas no olhar. Se o adeus me machucar, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão. São aves de verão, se tens que me deixar, que sejam tão feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir, sem lágrimas no olhar. Se o adeus me machucar, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Se o adeus me machucar, o inverno vai passar e apaga a cicatriz.